Logo na primeira semana da abertura do alistamento militar, o David veio até esta junta militar de Brasília para fazer o serviço. Ele tem interesse em seguir carreira na Marinha. Na verdade foi interesse próprio, porque eu quero muito seguir essa carreira militar. Os jovens que completam 18 anos em 2017 tem até o dia 30 de junho para fazer o alistamento militar. Em 19 estados e no Distrito Federal, o serviço pode ser feito pela internet. Todo ano, 1 milhão e 800 mil jovens fazem um alistamento. Cerca de 100 mil deles são incorporados às Forças Armadas. A maior demanda é do Exército, em torno de 90 mil, seguido por Força Aérea e Marinha. Para se alistar, é preciso apresentar a certidão de nascimento, duas fotos 3x4 e um comprovante de residência. O serviço militar é obrigatório para os homens que completam 18 anos e quem deixa de fazê-lo enfrenta uma série de restrições. A não obtenção de passaporte, a não revalidação do seu passaporte, assumir cargos públicos, prestar concurso público, retirar carteira de trabalho, receber prêmios das loterias.